E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Balls Novos aqui no canal de Tag Game Oficial. Quem vos falou é o Dudu. Pessoal, antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal que não for inscrito, ative o sininho de notificação para receber vídeos todos os dias. E é isso aí galerinha, vamos aí continuar a nossa última aventura aqui no mundo de Dragon Balls Novos. É, foram três episódios de muito sufoco e muito sofrimento. Mas eu trairei as DLCs também pra vocês, tá beleza? Então é isso aí pessoal, vamos lá para a nossa última missão aqui no game, no modo história. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso É verdade... Eu estou dizendo que eu estou me amando do mal... Eu não tenho nada de vergonha Eu tenho que usar tudo o poder de todos os anos que eu tenho que fazer Eu vou destruir você! Defenda a história, Batalha Desconhecida. E vamos lá. Pessoal, eu vou dar uma enroladinha aqui nesse começo aqui, porque eu quero fazer o final com o Goku, né? Então, eu não vou matar ele rapidamente. Se eu matar ele rapidamente, eu faço um outro final. Então, eu vou dar mais enrolada. Só bater de vez em quando, até o Goku aparecer. Beleza, vamos dar uma rebatida nele. Opa, errou, otário! Esse ataque dele parece ser forte. Não, erra mais do que... Tá certo. Vamos bloquear. Só passar um pouquinho de tempo. Beleza, vamos continuar batendo. Ele tá todo bugadão, ó. Toma, toma! Pelo que eu vi, é fácil enfrentar ele, né? Hum, droga, eu não mirei nele. Toma, toma! Toma, me ha, me ha. Tira bastante. Toma! Toma! O que é isso? Eu não acredito. Eu não acredito que eu sou o que é isso. Só nas costinhas. Tá usando aquele pôdo chato lá? Ah, bem mole. Tá. Aí, o Goku vai aparecer agora. Beleza. Vamos lá, Super Saiyajin 3. Agora eu vou arregaçar esse cara. Droga, não tá mirando. Que raiva. Tá bugado, seu lugar? Toma. Isso. Toma aí, um Kamehameha na cara. Tem que pegar esse Super Kamehameha do Goku, cara. Tem que ser discípulo dele. Beleza. Ih, já tá começando a errar. A merda já. Ih, não acertou. Droga. Vamo lá. Caramba, o Goku tá rebentando com ele. O Goku tá apelando nele, hein. Eu tenho que saber de brincadeira, não. Vamo lá, final de semana. Droga, eu não tô acertando nenhum nele. Vamo ver agora. Super Saiyajin 2 vs. Demigra. Toma, isso. Isso que eu queria, ó. Irmão. Ele tá muito perto, não vai acertar. Não sei porquê, cara. Mas se fosse comigo, eu estaria levando uma surra ali. Ih, isso erra mesmo. Olha a pessoa, cara. Acho que ia bater nele. Aí, ó. Acertar esse aí, não vai adiantar mais nada, não. Cadê ele? Eu não tô conseguindo mirar, cara. Ele tá me acertando um poder e ainda tá... Ele não tá mirando. Tô com raiva, cara. Tô com que procurar ele. Achei. Aí, não... Ah, mirou, mirou. Mas saiu de novo, é mira. Caramba. Ele não tá me deixando mirar, não. Acho que nenhum Goku tá acertando. Fala, nenhum Goku tá acertando. Vou carregar aqui o meu Ki. Pô, cara, ele tá do meu lado. Eu pensei que ele tava ainda lá onde tava o Goku. Olha lá, não tô conseguindo mirar. Saco. Ah, consegui, mano. Acho que o cara é chato, cara. A gente começa a pelar quando tão perdendo, cara. Defendeu. Ah, tô perto. Cansa ele, cara, logo. Agora. As costinhas, ó. Isso. Esse vídeo. Tá, cara. Meu Deus. Nossa! Era meu Deus. Que suére você! 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 Ah! 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 Ih! Deu bug no vídeo! Ah! Deu bug no vídeo! É, tá meio bugado isso aí! O PC está de brincadeira comigo. Eita, ferro! Não sei por que isso aconteceu, cara. Não sei. Sinceramente, não sei. Galerinha, eu já fico ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fica aí curtindo aí o final dessa última gameplay de Dragon Balls Nuts. Valeu. Fui. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Vou ficar aí no canto esquerdo aí do vídeo. E no finalzinho do vídeo. Valeu. E no finalzinho do vídeo. 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 Obrigado.